Música Os trabalhos desta sexta-feira na Casa Parlamentar começaram com uma declaração política da Ocide em que a bancada considera de extremamente lenta a reação do governo perante a situação vivida pelos agricultores e criadores de gado do município de Porto Novo, Santo Antão. Na sua intervenção, a deputada Dora Pires se alienta à falta de água como uma das principais dificuldades derivadas da falta de chuva nos últimos anos, o que, segundo a mesma, tem aumentado o sofrimento das famílias. Há criadores de gado que passam mais de dois meses para conseguirem um caminhão de água para os seus animais. Assim, exigimos que o governo aumente rapidamente os meios necessários para que estes cidadãos possam, sem subsales, obter a água em tempo útil para os seus animais. Somos a pedir uma intervenção urgente no sentido de ajudar estas famílias. O deputado Carlos Delgado, da maior bancada da oposição, considerou que a intervenção da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, lavou a realidade dos municípios de Santo Antão, afirmando que o governo não tem conseguido resolver os problemas das famílias cabo-verdianas. Não tem simplesmente um governo incompetente que conseguia resolver problemas da população de Cabo Verde. É esta que é a realidade e é isso que não deve trazer para o Parlamento. É uma questão que está a reclamar uma intervenção séria direcionada para Santo Antão porque a coisa anda dentro. E nós não estou olhando esse Parlamento, uma coisa que criou o Sr. Presidente. Tem dinheiro em barda, despejando esse Parlamento da boca da MPD, mas na que escutou, não não está a chegar nada. Em resposta, o deputado Damião Madina, da bancada do Partido do Poder, fez referência às medidas adotadas pelo governo em parceria com a Câmara Municipal do Porto Novo para a solução destas questões. Foi assinado um acordo com o governo em que a Câmara Municipal do Porto Novo vai receber 36 mil contos para garantir emprego. E nesta semana a Câmara Municipal recebeu 8 mil contos destes 36, que vai garantir 400 postos de trabalho em todas as comunidades. Mas também que vai ser edificado infraestruturas sociais, esportivas, económicas e de mobilização da água a essas comunidades. Ainda neste debate, o deputado João Batista Pereira sublinhou a situação do Conselho de São Salvador do Mundo, Ilha de Santiago, que, segundo o mesmo, o desinvestimento na agricultura e a desvalorização da barragem de Faveta contribuíram para o aumento do desemprego naquele município.